Vem me contar, dizer o que fez de mal Me perguntar se eu acho tudo normal Vou escutar como da primeira vez Te consolar, ganhar um beijo talvez Mas o que você precisa e que ninguém duvida Todo mundo tem que mudar alguma vez O que você precisa e que ninguém duvida Você precisa se encontrar Duvido você não chorar, quando se lembrar Que a melhor idade, a sua pior idade Quando é que você vai começar A se importar do seu tempo? Vem demonstrar a teoria que fez Justificar porque errou outra vez Eu vou dizer que os outros erram também Mas o que eu quero isso você sabe bem O que você precisa e que ninguém duvida Todo mundo tem que mudar alguma vez O que você precisa e que ninguém duvida Você precisa e que ninguém duvida O que você precisa e que ninguém duvida O que você precisa e que ninguém duvida O que você precisa e que ninguém duvida